Olá pessoal, professor Sandro Godeiro com uma dica de raciocínio lógico. Pessoal, observe esta questão. É uma questão sobre lógica de argumentação, certo? Ele diz o seguinte, Bianca, Catarina e Márcia, deixa eu colocar aqui só um minuto, então, Bianca, Catarina e Márcia são amigas e gostam muito de assistir a filmes. Uma delas tem preferência por filmes de drama, outra filme de comédia e outra filme de terror. Sabendo o que? Aí começa. Eu quero que você observe que nessa questão, o conectivo é ou ou, aparece quatro vezes. Então, o que é que você precisa saber do conectivo ou ou? Primeiro, o nome é disjunção exclusiva. Mas o que eu preciso saber é que, quando... Eu vou só ler aqui rapidinho, como uma questão, você pode perder tempo lendo. Ou Bianca gosta de filme, ou Márcia gosta de filme de drama. Drama e drama, né? Ou Bianca gosta de comédia, ou Catarina gosta de terror. Ou Márcia gosta de terror, ou Catarina gosta de terror. Ou Catarina gosta de comédia, ou Márcia gosta de comédia. Aí ele quer saber Bianca, Catarina e Márcia nessa ordem. Então, esse tipo de questão, que é comum em algumas bancas, você não precisa estar lendo como eu fiz agora. Basta você procurar saber alguns detalhes do conectivo. Então, nós temos aqui o conectivo ou ou. Esse conectivo, ele só é verdade quando apenas um é verdade. Então, ele é verdade quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. ou ele é verdade quando... ou 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 ou, só é verdade quando apenas um... apenas uma das proposições é verdadeira. Por que eu estou falando só de resultado verdadeiro? Porque quando você tem, na lógica de argumentação, todas as premissas... Na verdade, você tem aqui, ó... Uma, duas, três, quatro premissas. Todas as premissas são verdadeiras. Então, você tem que partir do princípio que todas as premissas são verdadeiras. E a partir daí, descobrir quem é quem, né? O filme que Bianca gosta, Catarina e Márcia. Aí, você pergunta... Professor, mas como é que eu vou saber quem é a verdade dessas duas premissas simples? Aí, onde está o problema? Porque você pode usar uma técnica chamada tentativa, né? E você pode usar outras saídas. A tentativa é assim, né? Você chama, por exemplo, uma de verdadeiro, primeira verdadeira, a segunda falsa. Se não der certo, aí você inverte. Certo? Porque em cada proposição dessa, uma parte é verdadeira e a outra parte é falsa. Certo? Mas, para evitar esse problema de tentativa, né? Aí, eu tenho uma sugestão. Observe a dica que eu vou lhe dar para resolver isso aí com a certa tranquilidade, ó. Primeiro, observe, né? Que você tem aqui quatro premissas e você tem aqui três resultados. Então, a primeira coisa que eu observo nessa questão é o que eu quero. Então, eu vou pedir, ó, Bianca, Catarina e Márcia, dessa sequência dada. A segunda coisa é quantas premissas são. Então, eu vou contar. São quatro. Então, observe que você tem quatro premissas para três resultados. Ou seja, vai sobrar uma premissa. Por conta dessa sobra, né? Aí, você vai... A dica é... Quando você tiver quatro premissas para três resultados, você vai iniciar procurando... procurando os iguais. Quando eu digo procurando os iguais, é porque você tem aí... Observe, você tem duas premissas simples mais duas proposições simples, ó. Você tem oito proposições simples e quatro proposições composta. Então, dessas oito proposições simples, você vai ter duas iguais. Por que isso acontece? Porque você tem quatro informações, mas com três resultados. Então, procurando os iguais, você vai encontrar e já começa a dar resposta. É isso que eu vou fazer. Procure os iguais. Então, dando uma olhada rápida, você vai encontrar os iguais aqui, ó. Catarina gosta de terror, ó. Catarina gosta de terror. Quando eu falo iguais, eu estou me referindo a toda a informação igual, igual, certo? Então, encontrei os dois iguais. Aí, a questão acabou. Por quê? Porque eu já sei que Catarina gosta de terror. Então, eu chego aqui em Catarina, ó. Coloco lá terror, certo? Vizinho a uma das Catarinas aí, que você tem duas, você vai ter uma outra pessoa com uma outra característica, que é exatamente Bianca gostar de comédia. Lembre-se que eu falei, ó. Se uma proposição composta é verdadeira, se a que você tomou como verdadeira, com certeza essa aqui será falsa. Então, Catarina gosta de terror, sobrou comédia, ou para Bianca, ou para Márcia. Aí, se diz, mas Bianca, comédia não pode. Então, Bianca não pode comédia. Nesse caso, Bianca ficou com drama, e comédia ficou com Márcia. Certo? Então, a resposta é drama, terror e comédia. Drama, terror e comédia, na sequência, está na letra A. Drama, terror e comédia. Ok? Então, essa é a dica rápida que eu tenho para você. Só que para você fazer um treinamento melhor, né? Eu coloquei uma outra questão semelhante, com quatro proposições. Só para treinar mais um pouco. Vamos ver? Mesmo estilo, gente. Olha, eu tenho Ricardo, Rogério e Renato. São irmãos. Um deles é médico, outro é professor, outro é músico. Aí começa, ó. Quatro premissas. E observe, todas no O, que é a disjunção exclusiva. Então, a dica você já sabe, né? Eu vou precisar aqui de três resultados, mas eu tenho quatro proposições. Então, qual é a dica? Primeiro, vamos colocar na ordem que ele quer. Ricardo, Rogério e Renato. E agora, você vai fazer o quê com quatro premissas? Procurar dois iguais. Literalmente iguais. Pessoal, dá para observar, ó, que Rogério é músico, Rogério é músico. São os dois iguais. Então, eu vou circular, ó. Rogério é músico. Definido que Rogério é músico, coloco aqui, ó. Rogério é músico. Vizinho a Rogério, procure uma outra pessoa com uma outra característica, que é exatamente Ricardo ser professor, que não pode. Observe, ó. Então, Rogério é músico? Aí, professor é Ricardo ou Renato? Ricardo não é, certo? Então, Ricardo não é professor. Então, nesse caso, Ricardo vai ser o médico, que é a outra profissão que está faltando. E o professor ficou com Renato. Resposta. Médico, músico e professor. Médico, músico e professor está na alternativa. Médico, músico e professor na alternativa é. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica. Valeu, pessoal!